Porque eu já lidei em meu corpo minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta pro desfecho da festa Por favor, deixa em paz meu coração E ele é um forte até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pra mim basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá mais um dia E eu faço desatar A minha fantasia Me dá mais um dia Pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura Na dor, na orgia, na luz do dia É só o que eu pedia, viu? Um dia Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno Todo veneno De um Pequeno dia Coríntia 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 Faz um favor pra mim, mulher Vai chamar Jassão Espere que eu tô bem Que minha dor passou Vai Só o meu gal� Coríntia Coríntia Se fantasia görünace Coríntia Revisão Coríntia É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria E toda crria O veneno de um pequeno dia Muito obrigada. Muito obrigada. A todos nós agradecemos aqui de coração. Muito obrigada.